Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, principalmente para as épocas que estamos vivendo. Qual o consumo do golbola geração 2? Geração do golbolinha, qual que é o consumo deste carro? O consumo médio. Então nós vamos falar disso, o consumo do carro para você ficar atento se o seu carro está dentro aí dos padrões, das médias ou pode ter algum problema aí que está fazendo o seu carro talvez consumir demais. Então vamos lá. Uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, até com questão de golbolinha, é primeiramente qual o tipo de injeção que é o teu carro. Se é uma injeção MI ou se é uma injeção monoponto. Por que eu digo que tem que levar isso em consideração? É porque, é claro, o tipo de injeção influencia muito no consumo. Normalmente, a injeção monoponto é muito mais econômica do que uma injeção MI, na maioria dos casos. É lógico que vai depender de vários fatores, mas na maioria dos casos ela por si só é mais econômica que uma injeção MI. Então, esse é um ponto para você observar também na hora da gente estar avaliando essa questão de consumo do gol. Então vamos lá. A gente tem aí Gol 1.0, nos dias de hoje a MI faz uma média de 10, 10,5 km por litro dentro da cidade. Isso é uma média. Vai ter gente que vai falar, o meu faz 11, o meu faz 9, mas a média aí no geral é em torno de 10, 10,5 km por litro para carro 1.0 MI, né? Ou seja, com mais de um bico injetor, 4 bicos injetores, né? Agora para carro monoponto aí, nós temos uma média aí absurda de 12 km por litro desses carros aqui 1.0. Lembrando que a maioria desses gols aqui 1.0 monoponto, a maioria não, né? Se eu não me engano é só isso mesmo. É só o motor CHT, ou seja, já é um motor extremamente econômico. Ou seja, você tem médias aí urbanas de 12 km por litro aproximadamente. E um carro desse aqui na rodovia, ele rende aí 16, 17 km por litro. Incríveis 16, 17, depende, é lógico, do pé. Então isso vai depender muito também, igual eu disse, né? Do pé, né? Da condição a qual você vai dirigir o teu carro. Se você anda um pouquinho mais forte, ele vai fazer um pouquinho menos. Mas a média é essa, né? Eu disse para 1.0, porque nós temos 1.0 aí, gol bola, monoponto, nós só temos o motor CHT, né? O famoso AE, né? Da Volkswagen. Porque se não falha a memória, nós não temos outro motor 1.0 monoponto, né? E por que que tem essa diferença agora? Porque agora nós temos também o motor 1.6, 1.8, o 2.0, o AP monoponto. Nós temos aí uma média aí também, desses AP, 1.6, 1.8, a média também de 10, 10 km e meio. Então vale a pena você ficar muito atento. Até para quem quer comprar um carro, talvez um Golbola aí, um AP 1.6 monoponto, vale mais a pena do que um 1.0 MI, um motorzinho AT. Porque o consumo é praticamente o mesmo, ou seja, você tem aí o desempenho de um motor AP 1.6 com a economia de 1.0 MI, né? Então assim, vale a pena você ficar atento a isso também, né? A questão do motor do teu carro. Então como eu disse, esses motores AP em 1.6, aí eles fazem essa média aí também, 10, 10 e meio, depende do pé. Até os AP 1.8 faz aí também 10, 10 e meio. Agora os 2.0 aí eu já ouvi falar de médias aí de 9, 9 e meio quilômetros por litro. Como eu disse, depende muito do teu pé, depende muito da regulagem do teu carro. Então assim, eu queria trazer porque hoje é muito importante a questão de consumo dos carros. Porque nós estamos vendo aí altas de combustível. A maioria desses carros aqui são a gasolina, né? Tem alguns também, os APs aí, alguns é etanol e tals, mas a maioria é gasolina. E a gasolina tá um absurdo de caro. Então nós temos que ficar atento nessa questão de consumo. Se tá dentro aí da média, não tá, tá fazendo mais, não tá, até econômico tá gastando. Pra quê? Se o seu carro aí tá fora dessas médias aí, tá fazendo muito pouco perto disso, vamos dizer assim, que tá fazendo bem menos que isso, cabe você ficar atento aí se tem algum problema no teu carro. Pode ter um problema aí de vela de ignição, alguma coisa. Então é mais pra você ficar atento a esses consumos, porque gol bola geralmente é muito econômico, tá? Esses carros aqui são bem econômicos, então se tá gastão, tá gastando muito, tem alguma coisa errada. Tem carro aí que tá fazendo aí 6 quilômetros por litro, 5 quilômetros por litro, já ouvi dizer de gol bola. Então é muito pouca coisa aqui pra um carro desse. Gol bola é muito econômico. Então fique bem atento aí. Se o teu carro tá fazendo muito menos que isso aí, menos que 9 quilômetros por litro, aí dependendo da loja, se você andar com o pé lá embaixo, ele vai beber. Não tem jeito. Mas fique atento, porque você pode ter algum problema no carro de alguma questão de alimentação, algum sensor, porque esses carros são injetados mesmo no ponto, né? Então fique atento a isso, porque você pode ter algum problema aí no teu carro que tá fazendo ele consumir muito. Então esse é a média aí dos consumos aí de gol bola. Gol bola geração 2, essa é a média de consumo. Pra você ficar atento aí ao que o teu carro tá fazendo. Se o carro tá fazendo na média, deixe aí nos comentários a média que o teu carro tá fazendo. Pra nós sabermos aí se a maioria do gol, quanto que tá fazendo, se depende muito do pé mesmo, ou é uma média aí que, no geral, esse carro faz, beleza? Então esse foi o vídeo hoje, espero que você tenha gostado. Aqui nós temos muito conteúdo voltados pra Gol geração 2, muito conteúdo automotivo diferente. Então clica na bolinha aqui do lado, se inscreve no canal pra você ter esse conteúdo, e aprender a cuidar do teu carro, e aprender, é claro, muita coisa sobre Gol geração 2. Então se inscreve no canal pra você não perder esse conteúdo, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, te encontro lá no próximo vídeo, até o próximo vídeo, falou e fui!